Você mostra que um dia você esteve no mundo, talvez no mundo da prostituição, talvez no mundo de coisas erradas, mas você foi marcado por Jesus e hoje você pode não ser uma pessoa perfeita, mas você busca agradar o coração dele, porque você carrega marcas da transformação do Evangelho de Cristo. A paz irmãos, Deus abençoe vocês poderosamente, aqui é o pastor Flamarion, passando para dizer que o dia dos evangélicos em São Domingo das Dores será uma bênção, dia 1º de junho e nós vamos estar junto com vocês, se prepare, será céu na terra, vem, convide mais umas 10 pessoas para estar com você, um abraço, que Deus te abençoe.